Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Eliane do canal de tudo. E fazer parte dessa família você também? Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer um bolo de laranja divertido. Muito bom, gente. Uma delícia. Mas antes de começar esse vídeo, peço aí para vocês a descer o like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos, comenta e compartilha com os amigos, gente, nas suas redes sociais. Preciso muito, gente, da colaboração de vocês. Vídeo recomendado, gente? Partilhando com os amigos, eles recomendam o meu vídeo. E eu preciso disso, gente, para estar crescendo, né? E eu trago tantas receitinhas simples e fáceis de fazer para vocês. E eu espero também que vocês gostem, sim, da minha pessoa também, né, gente? Então, bora lá, gente, fazer? Meus amores, hoje vocês vão aprender a fazer esse bolo aqui, ó, de laranja invertido. Comigo, tá bom? Bora lá para os ingredientes? Então, meus amores, esses são os primeiros ingredientes da primeira etapa desse bolo. É o bolo de laranja invertido. Aqui tem três laranjas descascadas. Uma xícara de chá mal cheia de açúcar cristal para fazer o caramelo. Meia xícara de chá de água. Vou estar fatiando essas laranjas, tirando a semente delas, tá? E aqui já vou estar levando lá para o fogão. Vou estar fazendo o caramelo com esse açúcar. Vou pôr o açúcar aqui, gente. Ela está fazendo o caramelo. Está no caramelo, a gente... Vamos secar tudo, é dissolvida. Esse açúcar, eu vou colocar água. E vou estar colocando as fatias de laranja aqui dentro. Está de bom, gente, olha. Está toda dissolvida. Assim que acabar tudinho aqui, eu vou pôr a... A minha xícara de chá de água. Só que põe fria mesmo, põe quentinho. Como se fosse uma calda para pudim. Mesma coisa. Não tem segredo, gente. Agora que já dissolveu tudo, a gente está colocando a meia xícara de chá de água. Ela gruda mesmo. E depois vai dissolvendo. Gente, aqui elas estão quase boas já para me estar tirando daqui. Deixar esfriar um pouquinho, né? Enquanto isso eu vou fazendo outra parte do bolo. Agora vocês vão ver eu fazendo a segunda etapa do bolo. E depois eu mostro para vocês aqui essa laranja na calda, como é que ficou, tá bom, meus amores? E para fazer este bolo, gente, eu vou estar utilizando essa assadeira aqui, olha, de fogo no meio. Que é de pudim. É meio grandinho. Mas eu quero um bolo bem. Mas aqui tem mais ou menos duas laranjas. Quer dizer, tinha laranja pequena, né? Mas eu aproveitei as aparas das outras. Que eu tirei para fazer o caramelo lá. E vou utilizar elas também. Não pode desperdiçar nada, né, gente? Quatro ovos inteiros. Três xícaras de farinha de trigo peneirada. E uma xícara... E uma colher de sopa de fermento em pó. Uma xícara mal cheia de açúcar, porque eu já usei outra lá, né, gente? Senão fica muito doce. 200 ml de leite e 100 ml de óleo de coco. Está até meio ainda... É... Empedradinha, deu uma derretida. Eu compro aqui, gente, de baldinho, sabe? E aí eu vou utilizando... E agora eu vou estar lá batendo os ingredientes do bolo. Tudo no liquidificador, tá bom, meus amores? Quer dizer, menos a farinha, né? Menos... Gente, aqui eu coloquei os alvos e as laranjas. Agora eu vou estar batendo. Aí eu vou estar pão do leite. O óleo de coco... Nota que tem até pedacinhos, né, gente? E o açúcar. Eu vou deixar bater para vocês verem, porque faz muito barulho. Acabei de bater a mistura, gente. Agora eu vou estar montando a assadeira com as fatias de laranja caramelizadas. Delícia, né, gente? Agora a gente vai estar montando as fatias de laranja aqui. Vou colocar a massa do bolo. Que é um bolo invertido. De laranja. Eu já fiz assim de banana, gente. De abacaxi, mas de laranja eu nunca tinha feito. Agora a gente vai despejar essa caldinha aqui, ó. Por cima. Ajeita aqui. Mais pra cá, sim. A caldinha que eu vou colocar. Agora eu vou. Agora eu vou. Mexendo a massa. O último restinho de farinha agora e o fermento. Gente, agora a massa já tá pronta. Que belezura! Vou tirar daqui da saldeira e despejar na salgura. Tá pronta agora a massa, gente? Vou levar pro forno que já deixei aquecer uns 10 minutos lá nos 180 graus. Gente, ele ficou assim. Assim que tiver pronto eu trago aqui pra vocês verem, tá bom? Gente, esse foi o resultado do bolo. Olha que maravilha, gente! Que delícia! E agora, meus amores, é aquela hora, a hora do sacrifício. Vamos experimentar! Gente, agora nós vamos experimentar, ó! Que delícia! Estão servidos, gente? Muito bom! Vou dar mais um tequinho aqui com vocês, ó! Vamos ver, gente, ó! Hummm! Uma delícia! Gostinho de laranja no fundo, saborzinho! Como se tivesse sido saborizado com essência de laranja. Ficou muito bom! Então, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de deixar o seu like, se inscreve no meu canal e ativar o sininho, gente! E compartilhe aí nas redes sociais com os amigos, tá bom, meus amores? Por aqui eu me despeço. Esse foi o vídeo de hoje, ó! Beijos! Fiquem em casa, hein, gente! Por enquanto, ainda fiquem em casa! Beijos! Tchau!